Olá pessoal, preparado para mais uma aula de hidro em casa, movimentos da hidroginástica na sua casa. E aí, como estão? Estão se cuidando? Estou morrendo de saudade? Bora para um aulão de hidro aí. Bora turma dar uma aquecidinha, coloco ideias, uma música de sua preferência. Bora esquentar aí, vai esquentar. Partindo. Cada um respeitando o seu ritmo, o ritmo do seu corpo. O importante é se movimentar, não fica parado. A adaptação para quem não consegue estar fazendo esse movimento, flexiona uma perna atrás, depois a outra, depois a outra. Beleza? E quem não consegue acelerar, bora com a velocidade. Agora o braço também, ao contrário do óleo. Bora aqui. E aí E aí E aí E aí Não consigo relar. Só leva first. Vamos ajudar. E lembra? Vamos! Música 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 Põe as pernas, braço lá na frente, murcha a barriga, foi. Coluna retinha, olha pra frente. Música Perno acaradinha, sol tronco, sorriso no rosto, bora turma. Música Música Entregará uma unidade pra queimar o fogo? Música 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 Calcanhar. Dentro da adaptação, não consigo remar a mão do calcanhar. Música 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 Quatro Cinco Seis, espreta o bumbum Sete Oito Nove Deze Respirou Bora para a isometria Costando a cadeia Segurou Um Dois Três Quatro Cinco Seis Sete Oito Nove Dez Respirou Bola Costou a carne Desceu Um Dois Três Quatro Cinco Seis Sete Oito Nove Dez Isometria Segura Conta Um Dois Três Quatro Cinco Seis Sete Oito Nove Dez Começou a deserrer aqui Desesperou, recupera, agora para a última série Vamos lá? Desceu Um Dois Três Quatro Cinco Seis Seis Sete Oito Nove Dez Respira Respira Bora Segura Vamos lá Contar Um Dois Três Quatro Cinco Seis Sete Oito Nove Dez Troca o lado Repetindo Coluna Netinha Flexiona As dentes Estica Atrás Foi Dois Três Quatro Cinco Seis Sete Oito Nove Dez Trocou o lado Repetindo de novo Bora Respira fundo Recupera Comigo Vamos lá? Um Dois Três Coluna retinha Quatro Contraia o abdômen Cinco Seis Sete Oito Nove Dez Trocou Respirou Recupera Amigo Dois Uma Duas Três Coluna reta Quatro Cinco Seis Sete Oito Nove Dez Última série Recupera Respira Alinha Sua coluna Contraia o abdômen Comigo Um Dois Três Quatro Cinco Só mais cinco Quatro Três Dois Um Bora Dá uma respiradinha Abra e enxergar Vamos Vai Um Dois Três Quatro Cinco Seis Sete Oito Nove Dez Já é Deslocamento lateral Ó E mão Lá no pé Ao contrário Olha Quem consegue Coloca a velocidade Aí Acelera Quem não consegue Agachar Só faz o deslocamento A adaptação Ó Pra quem não consegue Agachar Beleza Lá no pé Lá no pé Lá no pé Lá no pé Bora, bora 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 Ó Não pensa que é moleza não Não é descanso Não é alongamento É exercício Elevação pélvica Agora, hein Vamos fazer três séries De dez Aí, ó Subo Desça Contraia o abdômen Na hora de subir Desce devagarzinho Vamos lá Três Quatro Cinco Seis No chavarim Sete Oito Nove Dez Respira Vamos dar mais dez Hein, turma Bora lá Sobe bem Contraia o abdômen Abdômen Lama as costas E lama comigo Foi Um Dois Três Quatro Cinco Seis Sete Oito Nove Seis Respirou Vamos para mais dez Bora, 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 bora Foi, hein? Vamos lá Um Dois Três Contraia o abdômen Quatro Cinco Seis Sete Oito Nove Dez Aqui nós estamos aqui deitados Bora para o abdominal Vamos fazer o abdominal curtinho Três de quinze Contraia o abdômen Relaxa o pescoço Pode para frente E bora Vamos, curtinho Puxa a barriga Dois Três Quatro Cinco Seis Sete Dois Nove Dez Sobe mais Cinco Quatro Três Dois Um Respira Outra Outra Mais Mais Uma Eu só apoio Meu irmão Eu não faço força No pescoço Bora lá Vamos lá Um Dois Três Quatro Cinco Seis Sete Oito Nove Dez Só mais Cinco Quatro Três Dois Dois Um Começou a doer Começou a queimar Bora para mais uma Respira Vamos Foi Um Duas Três Quatro Cinco Seis Sete Oito Nove Dez Só mais Cinco Quatro Três Dois Um Bora aí mais um exercício Deitado Vamos pôr a mão debaixo do bombom A famosa bicicletinha Que vocês amam Fazer na hidro Vamos tentar fazer em casa também Bora lá Vai pedalar Quem consegue Sobe o tronco Se não der para subir Não tem problema Deitado Faz um movimento De pedalar Da bicicletinha Saudade Na piscininha Né minha filha Rê turma Saudade De vocês Tudo Bora pedalar Pedala Coloca um sorriso no rosto Vamos pedalar Vamos chegar em pindorana Já já Força Vamos que mais chega Só mais dez Vai Nove Oito Sete Seis Cinco Quatro Três Dois Um Um Polichinelo Vocês amam polichinelo Né turma Bora lá Então Lembrando aí Da adaptação Eu vou passar aqui No começo Para vocês Afasta a perna Abre e fecha o braço Por cima Beleza E quem consegue Rapidinho Bora acelerar Basta Pai 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 Só mais dez, nove, nove, oito, sete, seis, cinco, quatro, três, Dois, um Turma, chegou aquela hora de tomar uma aguinha, quem quiser vá ao banheiro rapidinho, lave bem as mãos, bora se cuidar, hein, turma, nessa quarentena, agora nós vamos ter dois minutinhos de descanso e vamos voltar com tudo no segundo bloco, beleza? Bora, turma, dar uma aquecidinha, coloca o deles, uma música de sua preferência, bora esquentar, hein, vai esquentar, partinho Cada um respeitando o seu ritmo, o ritmo do seu corpo, o importante é se aumentar, não fica parado, adaptação para quem não consegue fazer esse movimento, flexiona uma perna atrás, depois a outra, funciona uma, depois a outra, beleza? E quem consegue acelerar, bora com a velocidade Agora o braço também, ó, contraio do ombro Agora Não consigo relar, não consigo relar, só eleva a perna, onde dá, beleza? E aí O que é isso? 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 Segura? O que é isso? 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 Respira? O que é? O que é isso? 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 O que é? O que é isso? 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 O que é isso?